Olha, correu muito bem, foi uma agradável surpresa. Eu agradeço-te com o cartaz, o publicaste, porque eu não tinha noção de que ia encontrar aqui gente maravilhosa, nem sabia que tínhamos a Dina Isabel e que tinha a Lúcia Muniz e que tínhamos a Alexandra Lencaste e o Paulo Gonzo e que são pessoas extraordinárias e com os quais, por causa da minha profissão, tive o privilégio de conhecer e me intrusar em vários trabalhos e outros eventos e é muito, muito bom, foi uma agradável surpresa que não estava à espera, eu pensava, vinha para uma sessão onde eu, pronto, às vezes já me tem acontecido, não é, ser eu o protagonista, e foi tão bom, para além deste encontro com as pessoas, para além de conhecer esta realidade, esta sociedade que tem uma dinâmica extraordinária, a Sociedade Recreativa Musical, Filarmónica, perdão, e que tem uma dinâmica extraordinária porque arranjar uma coisa destas não é assim tão fácil, com esta envergadura, com este peso, e depois encontrar pessoas que vieram, saíram das suas casas para nos ouvir, foi um ambiente extraordinário, amei, amei. Olha, gostaste então do Cartaz e como é que está o Cartaz, a tua empresa? Olha, a minha empresa Cartaz, produção de espetáculos, está bem, está a laborar bem, está ótimo, está com bons desafios, temos agora uma comédia extraordinária que é o Saídos da Casca, que é o texto do Guilherme Leite e meu, e os protagonistas sou eu e o Vítor Emanuel, que é também um excelente ator, e nós temos, graças a Deus, enchido as nossas casas do público que nos ama e que gosta. Aliás, a peça que tu conheces é uma lição sobre a diferença entre televisão e sobre o teatro, e onde apresentamos e mostramos, demonstramos, que o teatro é muito mais genuíno, mais presencial, mais uma ligação afetiva forte do que a televisão. E não tens andado muito aqui por esta área, por esta zona, por a zona de Cascais, por o Conselho de Cascais? Não, curiosamente, nós vamos onde nos convidam e onde batemos à porta e nos deixam entrar. Há casas que têm algum preconceito em relação a determinado tipo de trabalho, seja o teatro da comédia, a revista, muitas vezes temos dificuldade de penetração. Mas só uma vez, porque depois passam a reconhecer o nosso trabalho e abrem-nos as portas sempre que eu entender, porque nós temos uma postura profissional muito correta. Eu tive bons mestres, felizmente, e onde afastámos, por exemplo, o desrespeito pelo público é uma coisa que não temos, e isto porque cresci a ser assim, enquanto artista. Os nossos trabalhos têm sempre, dentro das nossas possibilidades, o máximo de qualidade para podermos retomar as mesmas salas. Muita gente só me conhecia ou conhece da televisão e acha que o Luís Aleluia é só o Menino de Tonecas, ou o Cabo Júlio, ou outras personagens, mas a verdade é que o Luís Aleluia também é ator, também é produtor de espetáculos, também é autor de textos e tem uma vida para além da televisão, que as pessoas precisam de conhecer. E desse caso em concreto, estás a falar em trabalhar à bilheteira. Ah, sim, sem envolver. Uma das coisas que eu faço é, eu trabalho à parceria de bilheteira com as associações, para que as associações ganhem dinheiro, mas não correm riscos. Depois há vários modelos de negócio, mas o nosso, um dos sem riscos nenhuns para a instituição, é só acolher-nos nas suas estruturas.